Shopping Porto, você sabe, né? Aqui é o lugar certo pra fazer economia de verdade. Eu já começo com um exemplo de preço. Olha só que linda essa camisa, só R$ 45,00. Se quiser o conjunto completo, R$ 45,00 a camisa, R$ 45,00 shorts e tem mais. Olha só que saia linda, são várias lavagens, só R$ 45,00. Olha só que lindo, o macacão assim tá na moda, veste super bem, é confortável, só R$ 60,00. Tem várias cores. Olha só que graça, regatinha assim, tem várias opções de cores, só R$ 24,00. Vestido em renda, gripe, tem várias opções pra você, um mais lindo que o outro. Esse longo, já com R$ 180,00 e tem várias cores. Olha só que vestido lindo, você pode usar com tênis, com salto, combina muito e tem várias opções de cores, só R$ 65,00. E tem muito mais aqui no Shopping Porto, são duas entradas. Na rua Cheers, número 282 e na rua Haneman, 352. Não tem erro, é Shopping Porto pra você.